Oi, eu sou a Kitty Kelly e hoje eu estou aqui no PKXD porque eu vou te ensinar a fazer uma escultura super legal. Bem, eu quero ver se o robôzão fica feliz logo pra ele voltar ao normal, então eu vou te ensinar a fazer robozinhos dentro da sua casa do PKXD. E é super fácil, eu vou fazer na minha casa container pra vocês verem que não precisa de muita coisa. Eu vou fazer até nesse cômodo que é bem pequenininho, como vocês podem ver, e eu vou conseguir fazer até mais de um robozinho. Então fica de olho que esse vídeo vai dar uma ideia de decoração super legal pra você. E eu tenho certeza que o robôzão vai ficar super feliz, então vamos fazer uma festa dos robôs. Bem, então eu vou usar aqui esses móveis aqui que são da progressão, então vai jogando PKXD que você vai ganhar esses móveis. Mas se você não tem eles ainda, você pode adaptar usando a sua criatividade com o que você quiser, tudo bem? Você pode usar até os novos quadros que também tem na progressão. Então beleza, eu vou começar aqui fazendo o corfinho de um robozinho que eu tive a ideia. Mas eu quero que vocês tenham ideia de robozinhos pra vocês fazerem também. Então eu vou fazer assim, eu vou pegar esses potinhos aqui de água dos pets, né? E eu vou empilhar um em cima do outro em duas colunas assim, tá vendo? Então eu tô empilhando três de cada lado aqui. Aí beleza, agora que eu já coloquei, deixa eu dar uma olhada como é que ficou. Beleza, já ficou certinho, pode fazer um pouco mais certinho se quiser, mas se ficar meio tortinho não tem problema que vai ficar engraçadinho também. Agora eu vou pegar um bloco, pode ser qualquer um que você quiser. Eu quero usar esse daqui porque eu acho que vai ficar bem, uma cor bem robótica, eu acho que vai ficar super legal. E ele tem um neon ali que fica muito bonito. E coloquei mais um potinho bem em cima aqui no meio dele, tá vendo? Beleza, nós já temos aqui o corpo, as perninhas e o pescocinho do nosso robozinho. Ah, agora eu vou fazer aqui os bracinhos do nosso robô. E eu vou continuar usando esses potinhos que eles custam moedas. É duas mil moedas cada potinho, tudo bem? Então assim, ele é mais fácil de você comprar, mas você pode usar algum outro potinho, algum outro item móvel, alguma coisa assim do PKXD. Use sua criatividade, você pode até usar potinhos variados. Eu quero ver como você vai fazer seu robozinho e depois me manda lá no insta-kit a arroba-kit-care oficial, combinado? E pra fazer a mãozinha desse bracinho, eu usei aquele potinho que é uma mãozinha do Halloween. E eu achei que ficou super legal esse detalhe. Mas se você não tiver, não tem problema, usa o que você quiser. Mas eu aproveitei que já tinha um potinho de mãozinha e eu acho que ficou legal. Comenta aí o que você achou. E também eu quero ver as ideias de vocês. Se vocês tiverem ideias diferentes, eu posso fazer um cômodo cheio de robozinhos pra gente dar a festa de aniversário do robozão nas nossas casas. Eu tenho certeza que ele vai adorar e vai ficar super feliz. Então beleza, galera. Eu vou fazer tudo igual agora do outro lado, né? Eu vou tentar deixar os dois bracinhos mais ou menos na mesma altura. Mas se não ficar perfeito, não tem problema. Vai fazendo do seu jeitinho. Que uma hora você vai puxando um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais pra trás. E vai dar certinho, tudo bem? Então beleza, galera. Lembrando que esse bloco aqui do corpinho você pode usar qualquer um que você quiser, tá bom? E agora eu vou fazer a mãozinha desse lado também. A mãozinha de Halloween. Mas que outra ideia você tem pra gente usar nas mãozinhas do nosso robozão? Comenta que eu quero saber. E agora só falta a cabeça. Então eu vou pegar essa cabeça que eu mostrei lá no começo. E olha que fofinho! Ficou super bonitinho, né? Mas sabe o que que é legal? Porque além dessa cabeça aqui, ela tem outro rostinho lá atrás. Então o nosso robozinho, ele tem a parte da frente, ou o robô e a parte de trás é outro robô. E o mais legal ainda é que a gente pode substituir essa cabeça aqui também. Não precisa usar só essa. Por exemplo, tem a outra cabeça que é mais parecida com a do robôzão. Então eu vou trocar aqui pra vocês verem. E você pode fazer até mais de um robô, como eu falei, né? Não precisa ser só um. Dá pra fazer um quarto cheio de robôs. Então vamos ver como que fica com a outra. Eu quero que vocês comentem qual você achou que ficou melhor. Essa cabeça aqui do robôzão ou a outra do robôzinho? Gente, eu gostei mais dessa. Eu vou deixar essa daqui. E eu acho que a cor do meu cubo até combinou bastante com essa cabecinha. Mas agora eu vou fazer mais um super fácil. Então se você achou esse difícil, agora tem um super fácil pra quem não consegue fazer. Bem, eu vou fazer um pet. Você pode usar uma bolinha, por exemplo, assim e fazer um pet banda talvez, mais redondinho. Eu acho que ia ficar super foco. Mas eu tive uma ideia mais fácil ainda. Se você tá iniciando nas escrituras, olha que legal. Eu vou pegar essa cabeça de pet e eu vou pensar aqui um móvel que tem quatro patinhas. Essa banheira de pets. E aí é só colocar a cabeça na parte de cima. Ele vai ficar menorzinho, como se fosse um pet do meu robôzinho. Olha que legal. Gente, é super simples, mas eu gostei demais do jeito que foi o resultado desse pet com a cabecinha aqui. Só que, calma aí, eu virei do lado errado, gente. Deixa eu virar o lado do pet. Agora sim. Mas igual o outro robôzinho que eu falei pra vocês, esse pet também tem a parte da frente, do rostinho dele e atrás. Agora esse móvel, desde que eu vi ele, eu falei, ele parece muito com o robôzão. Então você pode colocar uma cabeça em cima desse móvel e olha como que parece aquele letreiro de arcade e a entrada do robôzão aqui, não parece? Já criei mais um super fácil. Usem a criatividade pra fazerem os seus robôs usando esses itens do PKXD. Eu terminei os meus e olha só, gente. Eu gostei demais que tem a parte da frente e a parte de trás de todos os robôs. Ficou muito legal, né? E você pode fazer o bracinho mexendo. Eu fiz os bracinhos pra cima como se ele estivesse comemorando, mas você pode fazer pra baixo, um pra cima ou pra baixo, como você preferir. Use a sua criatividade e já deixa o seu like aqui no vídeo. Não esquece de compartilhar com seus amigos que adoram decorar suas casas do PKXD. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!